Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Bomba me traiu durante gravidez, diz Yane sobre Safadão. Yane Dantas, atual mulher de um ex-lei safadão, usou as redes sociais para falar da relação do marido com Milady Merida, ex-mulher do cantor. Além disso, ela também revelou puladas de cerca de Safadão no relacionamento. Yane afirmou que a situação chegou a um ponto em que ela precisou se separar do cantor. Quando estava grávida de Isis, primeira filha do casal e que atualmente está com 4 anos. Um período bem difícil foi na minha outra gestação, onde eu estava esperando Isis. A gente terminou. Cheguei para ele e terminei. Não aguentava mais aquilo ali. Eu soube de traições. Desabafou. O casal reatou o relacionamento quando a menina tinha cerca de 4 meses. Ela afirma que o cantor precisou aceitar Deus na vida deles para que eles se atassem. Fonte, Revista Época. Deixe seu comentário. Obrigado.